Olá amigos, muito bom dia a todos, o AgroLink News já está no ar, manhã de quarta-feira, hoje dia 7 de julho de 2021. No programa de hoje nós vamos trazer o que de melhor aconteceu na 18ª edição do Agrimark Brasil, evento que ocorreu na noite passada com sucesso total em todas as cadeias do agronegócio. O encontro virtual reuniu o time seleto de especialistas que debateu e aprofundou os impactos das transformações digitais e ambientais sobre o novo agro brasileiro. E ao longo do programa nós vamos saber um pouco do que aconteceu no Agrimark Brasil, mas a gente lembra que o AgroLink News tem o apoio de Singenta, empresa que é líder no mercado mundial. A Singenta está apresentando um novo produto, chegou o Minecto Pro. Atenção, o seu controle único para diversas pragas já está no mercado e você já sabe, em agrolink.com.br você também fica por dentro de todas as notícias que movimentam o agro brasileiro. E eu trago aqui algumas das principais matérias no estado do Paraná, as condições climáticas favoráveis à formação de geada trouxeram prejuízos para alguns produtores, como os de milho. Mas mesmo assim, isto pode não atrapalhar os planos dos triticultores. Na economia, a aplicação do crédito rural, olha só, já ultrapassou os 270 bilhões de reais na temporada 2021. Os investimentos superaram e mais de 30% a programação de recursos já passam de 76 bilhões de reais. E a safra de cana-de-açúcar avança também no centro-sul do Brasil, mas a oferta do açúcar cristal no mercado de São Paulo continua restrita. De acordo com dados do CPEA, esse cenário está atrelado à menor produção nesta temporada e ao bom desempenho das exportações. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. E como nós havíamos antecipado, na noite passada foi realizada a 18ª edição do Agrimarque Brasil, evento que foi direcionado e voltado para líderes e formadores de opinião ligados ao setor, produtores rurais, entidades setoriais, pesquisadores, acadêmicos e profissionais do setor. Promovido pelo Instituto de Educação no Agronegócio e pelo portal Agrolinco, o evento também contou com o patrocínio dos nossos parceiros Singenta, John Deere e também do Banco do Brasil. Neste ano, o Agrimarque Brasil teve como foco o tema da inovação no campo. E a repórter Aline Merladete acompanhou todo o evento e nos traz agora um balanço do que aconteceu na noite desta terça-feira. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Lucas. Foi realizado na noite de terça-feira a 18ª edição do Agrimarque Brasil. O evento foi 100% online, transmitido pelo YouTube e reuniu especialistas para debater como o mercado está mudando e utilizando cada vez mais ferramentas e tecnologias que irão beneficiar ainda mais o setor produtivo, com soluções digitais e automatizadas no campo. A 18ª edição contou com mais de 1.600 inscritos. A abertura oficial do evento foi realizada pela diretora de inovação do Ministério da Agricultura, Sibele de Andrade Silva, que representou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A diretora salientou que um dos grandes objetivos do mapa é levar aos produtores conhecimento, oportunidade de uso de dispositivos e sensores, previsão climática, para que eles tenham cada vez mais uma tomada de decisão mais robusta com dados completos para que a produtividade ganhe com as transformações digitais. Aline Merladete para o portal AgroLink. Muito obrigado pelas informações. E como destacou, a repórter Aline Merladete, a diretora de inovação do Ministério da Agricultura, Sibele de Andrade Silva, ela fez a abertura do evento e destacou a importância do encontro para fomentar o setor do agronegócio. E é uma enorme satisfação participar aqui desse importante evento que chega aí à sua 18ª edição, o AgriMarc Brasil. Eu agradeço muito em nome do nosso Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao Iuma, nas pessoas aí da diretora Jussara e também do seu presidente, senhor José Américo da Silva. E eu faço aqui também o agradecimento ao portal AgroLink, na pessoa da diretora Nádia Borges. Iniciativas como essa são fundamentais para que a gente possa levar conhecimento, levar informação para os produtores e para a sociedade. A diretora de inovação do Mapa destacou ainda as diretrizes de inovação que estão sendo adotadas pelo Ministério da Agricultura para fomentar o agro brasileiro. Ela ressaltou a importância e também a necessidade de se investir na melhoria da conectividade no campo. A gente tem aqui no mapa, no nosso Ministério da Agricultura, cinco diretrizes claras de atuação em inovação para o agro. E a primeira dessas diretrizes de inovação que a gente estabeleceu é a sustentabilidade. E a segunda diretriz é a diretriz que a gente chama de inovação aberta. E é a partir dela que a gente percebe que o nosso agro, ele cresce cada vez mais por meio de parcerias público-privadas, por meio das nossas agritechs, que é como a gente chama as startups do agro. E a terceira diretriz, pessoal, é a da bioeconomia, com ênfase no que a gente chama de agricultura de base biológica. E a quarta diretriz, pessoal, é o que a gente chama aqui de foodtech. E essa diretriz, ela inclui basicamente mecanismos de agregação de valor nas cadeias agropecuárias, as novas tecnologias de alimentos, as proteínas alternativas, os alimentos do futuro, os equipamentos envolvidos na produção de alimento industrial, que são cada vez mais inovadores. E o quinto pilar, pessoal, ele conecta todos esses primeiros. Ele conecta a questão da sustentabilidade, a questão da bioeconomia, a questão do foodtech e a questão da inovação aberta propriamente. E esse pilar é justamente a agricultura digital. E o Brasil, dentro desse contexto, tem uma lacuna muito importante a ser preenchida, que é a conectividade rural. Por isso, que dentro da vertente de conectividade, a gente tem trabalhando estratégias aqui bastante ousadas, que a gente quer levar para os produtores, sejam eles pequenos, médios e grandes, conhecimento, oportunidade de uso de dispositivos, de sensores, para que eles tenham aí uma tomada de decisão cada vez mais robusta, com dados cada vez mais completos. E um dos participantes do primeiro painel foi o diretor da Singenta, Ronaldo de Orde, ele que destacou a importância de se investir na tecnologia voltada para o meio rural. E por que a gente entende que as tecnologias digitais são importantes? Por que a Singenta tem olhado para isso? Por que várias empresas têm olhado para isso? Porque as tecnologias digitais, de fato, já estão transformando o agro no Brasil hoje. Automatizando processos, mudando a tomada de decisão. A partir da automação dos processos, o agricultor passou a mudar a forma que ele toma a decisão. A forma histórica da tomada de decisão era baseada em tradição, experiência, intuição, e ela mudou completamente. Agricultores que passam a usar tecnologias digitais passam a tomar a decisão apoiada por informações precisas, informações em tempo real. E no mesmo painel, o diretor de estratégia da startup Santos Lab, Bruno Teixeira, ele ressaltou que o agronegócio passará por uma grande mudança ligada com a sustentabilidade. A gente já viu uma série de revoluções que a tecnologia trouxe para o agro, e a próxima vai passar, certamente, pela parte da sustentabilidade. A verdade é que o produtor também, como foi muito bem mencionado, a gente tem, por um lado, um boom de Agtex. Nós temos também, obviamente, uma competição cada vez mais acirrada, inclusive pela atenção dos produtores. Então, a pergunta passa a ser como que a gente pode levar uma informação relevante, pertinente e hábil para tomar a decisão em tempo. E isso, no nosso conceito, isso passa claramente pela digitalização e pela adoção de tecnologias. Bom, isso foi apenas um pouco do que aconteceu no 18º encontro do AgriMarc Brasil. E agora, ao longo da semana, nos próximos episódios, nós vamos aprofundar também um pouco mais dos temas e dos assuntos que foram abordados durante este evento. E nós vamos adiante agora conferir como fica o tempo para todo o Brasil. A previsão completa, direto do portal AgroLink barra AgroTempo com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom, nesta quarta e quinta-feira, seguimos com o tempo sem grandes mudanças. As chuvas continuarão restritas ao extremo norte do país e litoral nordestino. E, mesmo assim, elas terão uma distribuição irregular. Hoje tem condições para chuvas fortes no estado de Roraima, mas as áreas próximas às chuvas ocorrerão na forma de pancadas isoladas. Já na quinta, essa condição de chuva forte diminui e tem uma melhor distribuição sobre o estado do Amazonas. No litoral do nordeste, a condição, tanto hoje quanto amanhã, é que as chuvas ficarão mais concentradas ao norte do estado do Maranhão e podem ocorrer pancadas rápidas e isoladas em toda a faixa do litoral do Maranhão até o recôncavo baiano. Descendo em direção à região sul, pelo litoral do país, nós vamos seguir com uma condição de maior presença de nebulosidade, eventualmente uma chuva fraca no litoral de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, por conta da maior concentração de umidade do mar, que está sendo direcionada pelos ventos para esta região. Mas na quinta, essa umidade diminui em todas as áreas e o sol estará mais presente. E o comportamento é o mesmo no Rio Grande do Sul, na quarta teremos uma maior variação de nebulosidade e na quinta o sol vai predominar. O frio vai diminuindo gradativamente e nós vamos ter uma tarde quente e seca no interior do país, sendo ainda mais ampla essa área de tempo seco na quinta-feira. Atenção para os ouvintes do centro-oeste e interior nordestino, pois a umidade pode ficar abaixo dos 20%. E seguimos também com aquela perspectiva de chuvas na próxima semana na região sul, devido à chegada de uma nova frente fria. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo. Tudo comigo, muito obrigado pelas informações. Este é o Gabriel Luan Rodrigues, reta final aqui do programa de hoje. Eu atualizo os indicadores do arroz, saca de 50 quilos do arroz em casca, sendo vendida a R$ 72,50 em Boa Vista, no estado de Roraima, em Pelotas, Rio Grande do Sul, R$ 71,75. Já em Paranavaí, no estado do Paraná, R$ 67,96. É o indicador do arroz em Turvo, Santa Catarina, o grão sendo vendido, a saca de 50 quilos a R$ 66,75. Com estas atualizações do mercado do arroz, o AgroLink News fica por aqui. Nós desejamos a todos uma excelente quarta-feira, e amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! E aí E aí E aí E aí